Boa noite, pessoal. Que saudade de vocês, que eu estava agora há pouco, há 10 minutinhos atrás, 15 minutinhos atrás, com o Walter, essa maravilha... com o Walter não, com o Celso, né, do Florais da Mantiqueira. E agora eu estou aqui com o Walter. Walter, seja bem-vindo à TV Galáctica. Essa energia maravilhosa. Eu também não sei como agradecer a Fátima de me apresentar tanta energia maravilhosa aqui. Queria que você me contasse como tudo aconteceu. Como foi tudo isso na sua vida? Da máquina killing, do início... Não, quando o início mesmo, quando você nem pensava em ser terapeuta. É, é muito interessante porque é um aprendizado para a vida toda, sabe, Maira? Eu fui convidado por um amigo para acompanhá-lo a fazer o curso da FotoKirn com a Selma Milhões, né, a viúva, né, do seu Milton Milhões. E eu fui para acompanhá-lo. E eu acabei dando continuidade no meu aprendizado. E esse meu amigo nunca usou a máquina killing. Ou seja, ele sempre me... ele estava lá para me levar. Certo. Nesse mundo das terapias. Foi a primeira entrada que eu tive com relação a terapias. Aí depois eu fui fazendo outras coisas, como cromoterapia, metafísica da saúde, terapias sistêmicas. E aí eu fui cada vez indo mais, fazendo cursos. Mas quem me levou, eu diria que foi a espiritualidade. Que me apresentou uma pessoa que quis me levar para fazer e eu sem intenção nenhuma entrei e fiz. E hoje eu estou com a FotoKirn dando cursos, atendendo, transformando a FotoKirn não só num diagnóstico, mas numa terapia. Porque quando a gente entra com a metafísica da saúde, essa máquina, ela te mostra alguns estados no corpo físico. Mas como a gente sabe que o corpo físico, ele só mostra o que o emocional já está passando ou já passou. Então a gente consegue trabalhar o emocional a partir do diagnóstico quando já está instalado no corpo físico. Porque a FotoKirn, ela tanto traz informações do corpo físico, emocional, mental e até o espiritual. Nossa, então mostra tudo. Por exemplo, é como se fosse um raio-x na pessoa. Um raio-x na pessoa. A gente fala tirar foto, Kirn é tirar foto da ponta dos dedos, tá? A gente não tira foto do corpo da pessoa. Existe um engano muito grande. Algumas pessoas acham que a FotoKirn é a foto da aura da pessoa, não é a aura. Com certeza faz parte da aura, porque você está fotografando o estado emocional, físico da pessoa. Então, com certeza faz parte da aura também. Mas nós estamos fotografando o metabolismo celular. Pedir para você colocar o microfone um pouquinho mais alto. Mais alto? Porque o pessoal aqui, eles gostam de escutar bem alto mesmo, porque olha, é interessante o que você está falando. Então assim, a gente fotografa os gases que a gente libera do metabolismo celular, que a gente libera na ponta dos dedos, aliás, em todo o corpo. É que a gente usa a ponta dos dedos, porque eu uso a medicina chinesa. E aí eu consigo identificar aonde estão os problemas, aonde a pessoa está mandando uma energia no corpo físico. E daí a gente consegue trabalhar pela metafísica da saúde também. É, eu vejo que é interessante que desde os seus oito até agora, você sempre teve essa energia nas pontas dos dedos, né? Porque é isso que o pessoal também, eles perguntam muito. Mas como ele teve esse chamado? Lógico, né? Você teve desde de novo, né? Sim. Que você não entendia quando você tocava no animalzinho, não podia ver um doente, não podia ver um parente seu doente, para você simplesmente estar ajudando. E vinha aquela energia e as luzes que você enxergava, como que era isso? Eu sou muito sinestésico, né? Eu tenho que tocar, eu tenho que estar, né? Não dá para ficar só olhando, só escutando, não. Eu tenho que estar com as mãos realmente em atividade, né? E realmente, aliás, não sei nem por que você está me falando isso, mas é uma realidade, né? Eu sempre tive essa sensação energética de cores, né? Tanto que depois da fotoquilha, a primeira coisa que eu preciso é a cromoterapia. E é onde eu mais me identifico também na questão das terapias. Aí você me pergunta como que eu vejo isso. Eu falo pelas suas unhas, unhas curtas, espiritualidade nova, já nasceu com esse dom. É, eu não deixo as unhas curtas. Então, por que? A espiritualidade, a espiritualidade está dentro da gente, assim. Então, a primeira coisa que eu tenho a alma cigana e o coração cigano é olhar as mãos das pessoas por cima, por baixo. E vejo a energia sua que sai pelos dedos, tipo que nem alguns desenhos que você vê na internet, que eles mostram os extraterrestres que estão aí do seu lado, que eles saem da ponta dos dedos os raios azuis. E é assim que eu senti de você, quando você aqui mexendo e você fala tudo com as mãos e saindo essa luz azul da sua mão. Que eu tenho certeza que quando você dá uma palestra e um curso, automaticamente você já está cuidando das pessoas que estão lá. Porque a sua missão também, além de passar aprendizado para as pessoas, é curá-las também do seu jeito. E parece que é incrível, porque mesmo quando você estava estudando na escola, você não podia ver uma briga, não podia ver nada, porque você sentia. Inclusive, a energia seu do olhar, né? Que sai essa luz do seu olho, né? Eu nunca gostei muito da questão da disputa, não me dou muito bem com esportes, porque para mim tudo isso é disputa e eu não gosto de disputar. Eu gosto de ajudar, eu gosto de estar... E você percebe que eu estou sempre formando energia, né? E é muito gostoso a gente estar do lado de quem tem o Mestre Larion já colado em você, né? Com essa energia verde assim, que sai assim, irradiando de você, com essa energia enorme. Fora o japonês, né? Que fica aí também, né? Com essas pontinhas dos dedos aí, que é uma loucura. E fora o nosso pai Oxóssi também. É lógico. Oxóssi é guerreiro, né? Oxóssi é caçador, né? Isso mesmo. Independente, né? E é lógico. Não gosta de ficar preso em nada. Não. E assim a gente vai sentindo toda a espiritualidade, todas as energias que estão à nossa volta. É sentir. E é interessante que eu dou muito curso da fotoquívia e às vezes as pessoas falam, mas como é que você vê tanta coisa na fotoquívia, né? Nessa foto. A gente vai tirar uma foto sua para a gente poder mostrar. Não, maravilha. Que isso, eu quero. Como que você vê? Eu vejo. É como se você tivesse um oráculo. Eu vejo. O meu oráculo é a foto. Eu leio bola de cristal, então. Eu leio a ponta dos dedos, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho isso incrível. Gente, esse homem na palestra, eu tenho certeza que vai lotar a palestra dele na Fátima, porque é uma coisa incrível que você está falando. A Karen, quando eu falei que você vinha aqui, ela falou, não, eu quero estar junto, eu quero estar junto aí. A equipe dela falou assim, não, você tem curso no dia. E ela falou, nossa, que coisa maravilhosa. Inclusive, isso que você está passando aqui, o pessoal está assistindo até no Japão. A Kelly, a Kelly está aí, a Kelly Lira. Ela me falou que ela ia assistir. Eu conversei com ela antes de vir para cá, ela falou, não, eu vou assistir sim. Mas, por você ter essa energia quando você era mais jovem, você sentiu algum bullying na escola? Você sentiu alguma coisa? Porque quando o professor ia abrir a boca, às vezes você já sabia o que ele ia falar. Quando ele ia ensinar na lousa, você é uma pessoa que já vem com esse ensinamento. Como foi isso? É, muito atento. Eu nunca fui muito parecido com a maioria, na verdade. Certo. Sofrer bullying, eu acho que não, porque eu sempre soube equilibrar um pouco essas energias, até porque eu acho que ninguém gosta de passar por ser o ET da sala de aula. Hoje até gostaria, hoje eu aceitaria melhor isso. Naquela época, não, né? Mas, assim, sofrer bullying, não, mas eu sempre me senti diferente. Sempre me senti que eu estava para ajudar, estava para contribuir, não para disputar com ninguém. Mas o gostoso da gente conversando com você, a gente sente não a energia só da espiritualidade. Você vem para o TV Galáctica num lugar certo, porque você traz a energia da espiritualidade, a gente sente que você traz a energia também dos extraterrestres, né? Inclusive, é difícil descobrir a raça que está junto de você, porque uma hora aparece um antariano, daqui a pouco aparece um preidiano, daqui a pouco vem um felinão, daqui a pouco vem os mestres seccionados. Então, você faz uma alquimia, assim, gostosa, que a gente fica à vontade de fazer várias perguntas, sabe? As pessoas estão todas aqui no ar e ficam perguntando, tanto no YouTube, no Instagram, eles ficam perguntando como isso acontece. Ó, quem é essa gata de branco? Olha, chama Rodrigo Afonso Moreira de Cunha. É meu irmão. Ô, Rodrigo, é a sua irmã. Viu o irmão dela? É. Tá cuidando, tá vendo? Tá cuidando da gata dele. Fica de olho, tá vendo? Tá de olho aí. Gente, essa é a novidade aqui do TV Galáctica. A plateia, inclusive ontem eu falei no programa de ontem, que vocês mandam um e-mail para a TV Galáctica, que a gente vai estar sorteando duas pessoas, quando o programa é ao vivo, para estar aqui junto com a gente. Gente, quem sabe na semana que vem você não vai estar no lugar aqui da Fernanda, junto com a Fátima, né? A Fátima, gente, é a que tá ali de vermelho, ali filmando, sabe? Botando para trabalhar, porque a mulher, olha, gente, tá a mil com esse projeto dela agora. E falo para vocês, gente, esse é o primeiro de vários, porque essa mulher, olha, ela carrega assim, eu acho que ela tá trabalhando no lugar errado. Ela tinha que trabalhar no Ministério da Defesa, porque ela tá montando as coisas para a defesa do nosso mundo material, do nosso mundo espiritual. E agora, ao vivo aqui, passando para vocês, a Fátima, pessoal, e vou falar isso, é bom ela prestar muita atenção. A Fátima não precisa colocar nenhuma energia que ela possa pensar de fora, porque os acturianos já estão com ela. Já está ativado com ela, já tem uma nave com ela, trabalhando com ela, já tem os rancoros felinos protegendo ela, protegendo a energia. Então, a mesa dela, que ela lançou, e que ela tem hoje dos tronos, gente, é uma mesa que já tá com a energia dos acturianos. Ela, desse jeito, para quem olhar bem para ela, já vai ver que além dela carregar, veja bem, quem carrega os tronos, a espiritualidade, tem os seres prateados que estão reinando esse ano, também estão junto aí, não sei se ela sabia, que os seres prateados são bem do lado da espiritualidade, chega a ser físico, dependendo. E os acturianos, é porque estão numa proteção de todas as luzes, tanto que eu falei com o Celso agora, que os escuros estão brigando entre eles, porque as pessoas estão com tanta luz, que eles não conseguem mais ter força, então eles começam a brigar entre eles, o que você tem para me dizer sobre isso, meu irmão? Que a gente tem que estar com a luz, que quanto mais a gente tiver com a luz na cabeça da gente, a sombra está debaixo dos nossos pés e a gente consegue controlar. Sombra todos temos, só que a gente não pode se afastar da luz. Não pode de maneira alguma. Quanto mais a gente se afasta, maior fica a nossa sombra, e quanto mais a gente tem luz na nossa coroa, a sombra está debaixo dos nossos pés. E a gente está sob o controle dela. E mais a gente tem. A gente veio aqui para trabalhar essa sombra, e nós estamos trabalhando. Quanto mais luz, mais a gente consegue reter essa energia. E essa energia que vem invadindo tudo, que ela tenta prejudicar, inclusive nos relacionamentos, eles tentam prejudicar até no trabalho, porque eles estão procurando um momento de fraqueza, momento que a pessoa brigou com o namorado, brigou com o marido, brigou com o chefe, ou ela brigou com ela mesmo, acha que nada está bom na vida dela. Principalmente nas casas espirituais. Sim. E os ataques são maiores. São o ego, né? É o ego. É o ego que... O ego, a vaidade. São sombras, né? Por isso é que elas têm que estar debaixo dos nossos pés. Bem seguras. Você sabe que eu vim entrevistar a Fátima aqui, até vou voltar lá. E a Fátima falou assim para mim nos bastidores, Dorinho, eu trabalho com a mesa, eu trabalho com os tronos, você trabalha com a mesa cósmica cigana, a Karen trabalha com a mesa dos actorianos. Eu falei, Fátima, está no momento da gente se unir. Não está no momento da gente se disputar nem fazer nada. A gente está no momento de estar junto, formando vários guerreiros. Porque nós somos poucos, e eles são milhões, que ainda tem que ter um aprendizado, tem que achar o caminho da luz, tem que aumentar a frequência. Não é verdade? Nós temos as ferramentas para isso. Isso. Não são água, não são ferramentas. E aqui eu abri esse programa para trazer vários terapeutas, porque, veja bem, a minha frequência não bate com a do Dorinho, mas bate com o Walter. Não bate com a do Walter, bate com a Fernanda, não bate com a Fernanda, bate com a Fátima. Ah, eu senti. Ou se não, eu falo, não, olha, eu acho que você tem que passar pelo Walter, ver o que ele vai ver nas suas mãos, aí você vai passar pela Fátima, aí você fala, ah, eu tenho que passar também numa palmetria, vai passar com o Dorinho. Ah, eu tenho que passar numa outra, qual é a sua ferramenta? Acupuntura. Você vai passar na acupuntura com a Fernanda. Então, gente, a gente está aí para formar uma equipe, os guerreiros. Inclusive, eu fiz, vou lembrar uma coisa bem antiga, lá na MKK, na outra rádio, que, nossa, eu devo muito a eles, foi muito bom o tempo que eu passei lá. Eu chamei a Fátima para fazer o dia de Santa Sara. E eu chamei várias ciganas e a gente fez aquela união. Porque, olha, você, como um bom cigano, você sabe que a gente tem que se unir, unir as famílias. E daquelas famílias, a gente gerar bons frutos, bons filhos. Então, essa foi uma união que eu agradeço muito aquela rádio que deixou, no momento, eu fazer isso. e hoje eu venho aqui lembrar, porque é o que está sendo aqui. A gente reunindo os profissionais, os amigos, para a gente poder batalhar contra esse mundo louco que está aí, né? Como fala, está muito louco, estou louco, mas é louco. Mas é interessante que você falou da questão da família, da união, porque hoje, o que tem se trabalhado com a terapia sistêmica, com as considerações, e tudo isso é essa agregação que já vem desde os ciganos. Os ciganos respeitam os mais velhos. É lógico. É o respeito mais velho. A pessoa mais velha da tribo é a que está no comando. É a matriarca. A matriarca. A matriarca. É a matriarca. O barô. Se aconselha com ela. O barô. E hoje a gente está descobrindo isso nas terapias sistêmicas. E você pode explicar um pouquinho o que é a terapia sistêmica que tem muita gente que está escutando e de repente não sabe o que é? É. Na minha parte, na terapia sistêmica, é o círculo sistêmico que eu chamo. A gente trabalha as nossas energias internas. A constelação familiar trabalha os antepassados. Certo. Isso não quer dizer que pai e mãe não faz parte das nossas emoções e a gente não tem que trabalhar isso. Então, na terapia sistêmica também vai entrar um pouco da constelação. Mas não todos os antepassados. A gente trabalha as nossas sombras, as nossas... o que a gente precisa trabalhar para ser sempre um ser melhor, um ser divino melhor. Então, a terapia sistêmica a gente faz isso. Traz na mesa, eu trabalho com pedras, a gente traz na mesa algumas criaturas, que eu chamo de criaturas, que são o emocional, o bloqueio, o medo, a vergonha, ou o que for. E aí a gente vai trabalhando uma jornada para aquela pessoa. e a interação minha no sistema da pessoa que está comigo é que vai fazendo aquelas movimentações e a pessoa começa a ver a vida dela na mesa, representada pelas pedras. E ela começa a ver, poxa, eu posso ressignificar esse orgulho de alguma maneira, eu posso trazer mais perto de mim o emocional e o racional para que eu possa decidir melhor sobre algumas coisas. E a gente vai montando essa jornada que a pessoa tem que fazer, tem não, é uma necessidade dela para ser um ser melhor. Para que ela possa de alguma maneira vivenciar melhor aqueles momentos da vida dela. É verdade. Não é? Então, é uma terapia muito legal para se fazer. Quando eu faço essa terapia, antes eu faço a fotoquilha e eu quero tirar uma foto sua. Vamos lá, vamos lá. Porque as pessoas estão ouvindo o fotoquilha, o que é fotoquilha, como é que aparece a foto? Vamos lá, como é que é? Então, vamos tirar. Vamos tirar. Então, assim, você vai colocar o seu dedo, pode ser um indicador, nesse vidro, um indicador. Esse? Isso, como se fosse uma biometria de banco, tá? Certo. Deixa eu só ver se ele está bem. Olha, pessoal, estou colocando o dedo agora aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para cima, isso. Vou cobrir agora, parece aquele lambe-lambe, mas só que a gente cobre a mão. Gente, eu vou te falar uma coisa para vocês, eu estou sentindo uma dor aqui no meio, perto do coração, bem no meio dos peitos. Quando a gente sente isso na palmetria, é que tem energia de desencarnados que estão precisando de ajuda e nós estamos aqui para ajudar, sabia? Vamos ver. São 30 segundos para tirar foto, então, a gente sorri. Ele está tirando do dedo, tem que rir para aparecer energia boa. Tem que atrair essa energia. É lógico, opa, sorriso. o barulhinho, pessoal. Essa máquina trabalha com a ionização dos gases, ela dá cor e forma a esses gases que a gente libera na ponta do dedo. É uma alta voltagem que trabalha dentro dessa caixa e a máquina capta a foto desses gases que vai estar em volta do seu dedo. Entendi. Pessoal, vamos compartilhar, vamos colocar no amigo, olha só que novidade aqui maravilhosa. Como é que eu faço para eles verem essa foto? Pode tirar, tem que colocar nessa câmera. Aqui assim? É, nessa câmera. Tem que levantar. Aqui. Ali você vai conseguir ver, melhor. Assim, dá para ver? Dá, você pode olhar aqui nesse monitor, aí você vai colocando para eles verem. Está dando para ver assim? Assim, acho que é melhor, né? É, assim é melhor. Assim, né? Então assim, eu vou dar uma explicação, eu nem olhei direito a foto, mas assim, pelo que eu estou vendo, você está com uma energia muito boa, uma energia de vitalidade, uma energia de execução de coisas, fazer, executar, não pensar muito e fazer pouco, é fazer, né? E você está fazendo, você está executando, você tem essa energia de vitalidade. Na parte de cima, vocês podem reparar que tem uma parte mais fina e que tem um pouco menos do violeta, tá? Depois eu vou olhar de perto, porque eu não olhei para ver os detalhes, tá? Mas assim, no geral, essa parte de cima mostra que você está com alguma preocupação. sim, tá? É preocupação, não é ansiedade, É preocupado, não necessariamente agora, nesse momento, existe um sentimento de revolta. A revolta também pode ser uma auto-cobrança, é revolta com você mesmo. Eu tinha que estar trabalhando mais, estou trabalhando pouco, tinha que fazer mais coisa ainda. É um auto-julgamento. Não, mas eu falo, falo, tem que falar. Então assim, essa revolta não é revolta com ninguém especificamente, é uma revolta interior. Eu precisava estar fazendo mais coisa e eu não estou fazendo. Então você está se cobrando de alguma coisa que não haveria necessidade de você ter essa cobrança. É uma pessoa segura, não tem medo de fazer nada. Não tem medo de nada. Nada. Completamente segura, não tem insegurança, não tem... Se valoriza, sabe se valorizar. Me amo. Se ama, sabe se valorizar. Tem equilíbrio mental e emocional. Agora eu olhando mais de pé, só aumentar um pouquinho aqui, vai ter que aumentar as outras pessoas. Você é um pouco ansioso, sim. Sou ansioso. É, um pouco. Não é exageradamente ansioso, mas tem ansiedade. E tem, bom, lógico, né gente? Nós estamos falando do Wagner. Uma espiritualidade aflorada. O que aparece aqui dentro do halo, eu vou mostrar com detalhes para vocês depois, é que existe uma cor vermelha entrando no meio da parte preta do centro. Esse é um estado de consciência alterado. Ou seja, você vive num estado de consciência alterado. Você vive com a espiritualidade. Minha mulher falou que eu vivo em radiado 80% que nem a Fátima. A gente estava trabalhando no mercado místico, de repente o pessoal olhava do lado e falava opa, não é o Dorinho. É que nem agora. Quem me conhece sabe que tem hora... Não precisa estar incorporado. Não, é em radiado mesmo. É em radiado. Tem muita irradiação. Isso é ser um médio 24 horas por dia. Sou. Não precisa estar num centro, não precisa estar incorporado com o preto velho, nada disso. Você está com as suas entidades, com as suas energias, com o que for. Energias externas, boas, irradiadas em você. Isso mesmo. Normalmente. Isso é um dom que você tem. Você me falou sobre coisa de criança. Tem sim, porque, olha, eu me arrependo hoje de não ter estudado mais. Porque é assim, eu apresento TV Galáctica, sou um dos donos da TV Galáctica, mas eu poderia ter aprendido um português melhor pra ler, pra falar, e agora eu vou voltar a estudar. E não é vergonha. Porque na época eu tinha escolhas. Ou eu ficava em casa, ficava em casa cuidando ali. Eu era o caçula, mas eu queria trabalhar. Então, eu fui trabalhar com a minha mãe em restaurante. Minha mãe era cozinheira, eu comecei limpando o banheiro, depois fui ser ajudando o pessoal nas mesas, com mim, depois garçom. E fui crescendo dentro do restaurante. Cheguei a gerente, cheguei a supervisor de lojas. E depois fui trabalhar no fórum, trabalhei quase 15 anos, também gerenciando o restaurante. Mas tudo assim, eu escolhi parar de estudar. E hoje, aqui, eu faço vários cursos, sempre estou me aperfeiçoando nos cursos, inclusive quero fazer o da Fátima. E... simplesmente, eu sinto que falta na hora que tem muita gente precisando das palavras certas, e na hora um erro que eu der, por exemplo, por exemplo, Elaine da Silva, eu leio Liliane da Silva, ela é Porto, eu leio Porto. Então, eu na hora que estou decretando alguma coisa, falando alguma coisa, eu posso estar errando. Então, eu já estou voltando a estudar, que nunca é tarde, vou fazer meus 52 anos, como as pessoas às vezes têm vergonha de procurar um terapeuta, como as pessoas às vezes têm vergonha de procurar um psicólogo, a pessoa têm vergonha de procurar um psiquiatra, não é vergonha nenhuma. De maneira nenhuma. Mas também, Doninho, está tudo certo como está. Se você não tivesse passado o que você passou, você não era o que você é hoje. Eu amo o que eu faço. Se você tivesse estudado, tivesse tido tanto tempo para estudar, de repente, você não tinha evoluído como você evoluiu. E agora você vai estudar, você simplesmente enverteu. Está tudo certo. O universo faz tudo certo. E se você não faz certo, ele faz dar certo. Só que aí, às vezes, é na dor. A minha experiência é essa. Eu tive que perder tudo que eu tinha para poder entrar na terapia. Porque eu valorizava demais o dinheiro. Mais do que eu deveria. Os seus olhos mostram o ouro, né? O ouro vive em você, né? Então, mas não como abundância, como posse. Só que agora você aprendeu vou viver o hoje. Vou viver a abundância. A abundância, sim. A abundância é muito mais do que o dinheiro. Verdade. A abundância é felicidade, é saúde, é família, é filho, é estar aqui hoje conversando com você, é poder estar ensinando alguma coisa, e o dinheiro não traz. Você acha que isso tem preço de chegar aqui? Olha, a coisa mais gostosa que tem na TV Galáctica, gente, que eu falo para a Karen, até hoje eu trabalhei em várias emissoras e algumas rádios, emissoras que eu falo é TV online, tá, pessoal? Rádios eu tive, sim, eu trabalhei na Rádio Mundial ao vivo lá, trabalhei em outras rádios do web, e sempre eles me deixaram falar o que eu queria, mesmo trabalhando em rádios grandes. E aqui, sendo minha, sendo da minha esposa, a Karen, a gente deixa a pessoa também livre para falar o que ela quer, porque tem muita gente aí do outro lado que também tem vontade de gritar. Às vezes a pessoa passa com terapia comigo e fala, você já gritou hoje? Não, então vai para o seu banheiro, deixa a água cair atrás do seu pescoço, grita, mas avisa todo mundo, ou começa a cantar alto, porque quanto mais grita... E se todos tivessem essa espiritualidade, eu chamo isso de espiritualidade, a gente ter esse entendimento, essa compreensão, em vez de eu me desesperar porque eu perdi tudo, eu me aperfeiçoei mais na terapia. E hoje eu sou mais feliz do que quando eu tinha muito, tinha carro importado, tinha casa, tinha um monte de coisa. Precisou me tirar tudo isso para poder entrar no meu propósito de vida, que é a terapia, que é ajudar, como você disse lá no começo, é passar essa energia. Enquanto eu estava dentro da minha empresa, eu até fazia, mas eu era muito limitado. E eu não estava feliz. Mas eu acho que a sua missão hoje e a sua empresa que você tem. Hoje, a empresa que você tem. Ah, senhor. Não. A empresa que você tem, espiritual, das pessoas, que eu sei que você trabalha muito no sonho, você trabalha muito na projeção. Então, você trabalha muito com pessoas que estão precisando de muitos espíritos que saem por aí para querer aprender também e você está ensinando. Isso foi passado agora para mim. que você, além de dar curso aqui, você dá para aqueles, para o nosso inconsciente, né? Que ele fica, algumas pessoas saem nos sonhos e não entendem o que é uma projeção e às vezes ela fala, nossa, eu não lembro. Muitas vezes, quando ela não lembra, é porque ela estava aprendendo para usar lá na frente. Então, muitas vezes que você estava cheio do ouro nas suas empresas, veio muitos te ensinar aonde você está agora, não é? Eu estou feliz. O importante é isso. O importante é isso, é felicidade, é estar satisfeito e isso é o que eu chamo de abundância. Você sabe que as histórias dos ciganos antigos falam que eles colocavam aquela chapa de ouro porque eles não guardavam dinheiro, né? E hoje eu vejo os terapeutas como uns ciganos antigos, porque a gente está sem dinheiro e a pessoa fala, mas você cobra? Lógico, tudo o que a gente vai fazer hoje, gente, é uma troca. então às vezes a gente mesmo, entre nós aqui, eu quero fazer o curso da Fátima, eu falo, Fátima, vamos fazer o seguinte, eu posso fazer um atendimento para você ou você faz um atendimento para mim, aí você me passa o seu curso, então é uma troca e automaticamente é você, que nem aqui essa troca que você está fazendo com as pessoas, passando o curso, passando uma experiência, né? que muitos aí tem muito dinheiro e sabe que amanhã ele pode escorregar e cair e perder tudo e hoje você não perdeu, você só ganhou, isso que emociona a pessoa que vê dentro do seu interior, vê seu espírito, vê quem era você, né? Como você nasceu e como eram seus 20 anos atrás, né? Né? E hoje de oito anos para cá a vida está te dando cada dia um presente diferente, né? Exatamente. Isso é muito bom. E o melhor desse aprendizado, isso eu estou aprendendo ainda, né? É acreditar. 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 Eu não vou falar que é em Deus, cada um acredita no que quiser, eu acredito na força do universo, nas leis do universo. Sim. Né? Então, você vai conseguir. eu ainda às vezes me desespero um pouco. Ainda me desespero um pouco com a gente, será que eu vou conseguir? Mas, um pouco. Passou aquele tempinho, não vou conseguir. Ah, mas o universo às vezes faz uma fofoca para a gente, né? Que a gente até não entende, né? Mas, olha, até outubro do ano que vem, você está para cá. Você está com o projeto aqui, bem perto de São Paulo mesmo, não vai estar fora com a sua escola nem nada, tá? E, uma viagem próxima para você agora em 2020, de maio em diante, não passa de setembro. É, né? E essa viagem vai ser uma porta que talvez você demore um pouco para voltar para cá, porque as coisas estão abrindo aí. Eu estou aberto, e eu, assim, aberto espiritualmente para tudo que vem. Eu acredito. porque sinto mesmo você saindo fora desse nosso Brasil aqui, que a gente ama, tem que agradecer todo dia, por isso que a gente está passando hoje, né? Porque tem que agradecer, tem que agradecer por tudo. Eu agradeço por você estar aqui, agradeço por tudo, por isso que às vezes a pessoa me dá o dinheiro, eu falo, que não falte para você e não falte para mim. e agradeço aquilo que eu estou recebendo. E a gente agradece muito a Fátima também pela oportunidade que ela está dando nesse simpósio que vai ter dia 7, né? Onde a gente vai estar lá, eu vou estar com a máquina aqui, lá também, para quem quiser tirar, fazer, lógico, não vai ser um diagnóstico de todos os dedos e todos os órgãos, mas pelo menos a parte emocional a gente vai conseguir mostrar para a pessoa como é que ela está. Porque às vezes, sabe, Dê Linho, o que acontece? As pessoas estão numa depressão, mas elas estão tão acostumadas em viver naquela situação depressiva que elas já nem reconhecem mais a depressão e não se cuidam, não se tratam. Não, e muitos têm muita vergonha de falar que estão com depressão. Tem muitos que estão morando com o marido, com a mulher, com, às vezes, outra pessoa que é um amigo, uma amiga dentro da casa e não tem coragem de ter atitude e ela fica num canto parado dentro do quarto falando o que eu estou fazendo aqui. O que falta nas pessoas eu acho que é a atitude. Atitude. E quando, por exemplo, às vezes, vem passar pela gente que a gente joga, trabalha com o tarô e o tarô ele mostra para a gente e fala assim tem atitude. Aí a pessoa fala mas que atitude? Aí dá vontade de você pegar uma folha branca dessa daqui. peraí, eu vou desenhar. Aqui é você, aqui é a família que você tem, aqui é aquilo que você está passando. Olha, não é por nada, mas ó, está na hora de você viver sua vida. É isso que eu faço na terapia estêmica. A criatura, a atitude é muito comum aparecer. As pessoas têm medo de tomar atitude porque elas montam uma máscara e elas têm que manter aquela máscara. E se ela tomar atitude, a máscara cai. E ela não mostra quem é a essência dela. E sabe uma outra coisa que está acontecendo? Muitos antigos hoje, eles se acham velhos depois que passam dos 50 anos. Aí eles ficam naquela empresa, naquele emprego, aí eles não veem que tem rede social, eles não veem que hoje você pode comprar as coisas tudo pelo celular. Aí ele fala por que que eu venho aqui perguntar para você e não vai nada para frente? Aí você tenta explicar para ele, né? Olha, você pode montar uma loja aqui, você pode fazer aquilo e a pessoa simplesmente ela pega e quer viver naquele mundo. Ela não quer sair fora daquela caixinha. Como que seria o trabalho seu com uma pessoa dessa? Mostrar um caminho trazendo a criatura coragem, ousadia, e desafio. Sim. Transformar o que é medo em desafio. Porque é ressignificado. mas se você é uma pessoa que tem muito medo das coisas novas, encarne as coisas novas como desafio. O medo só não. Quem não gosta de um desafio? Quem não gosta de ser desafiado de repente? Agora, a gente, voltando sobre o eletrônico, você vê, nós estamos chegando agora no final do ano, né? Onde, antigamente, se reunia toda a família. Nesse ponto, eu acho que a gente tinha que voltar no passado. Porque, por exemplo, olha, está vindo aquela prima que eu não gosto. Ah, beleza. E está todo mundo junto. Ah, eu nem vou responder, eu nem vou. Aí, se reúne todo mundo na mesa e fala, feliz Natal! Feliz Natal! E eles ficam mandando para os amigos, em vez de dar um abraço na sua mãe, no seu primo, no seu filho. Ter aquela união, né? Porque... Hoje falta um abraço. O que você me fala sobre a constelação nesse ponto tão muito aberto aí? É honrar. Honrar os mais velhos. Honrar o pai, honrar a mãe, honrar os avós. Por mais que sejam fora do padrão, tem que honrar. São seus pais, são seus avós. Precisa ser honrado. Hoje falta... Tem parte da sua formação. Hoje falta muito respeito, né? Falta muito respeito. Hoje, as crianças começam a trabalhar cedo e já se acham dono da situação. Alguns se casam muito cedo, erram na vida, porque tem alguns que realmente eles não acham que vão ter uma chance lá fora, né? E às vezes se unem muito cedo e não percebem que tem muita coisa para descobrir, né? Sim. Mas tem alguns também que abusam dessa coisa dos pais e não saem de casa. Hoje nós temos crianças com 40 anos ainda morando com os pais. Eu peguei um com 48 esses dias. E aí o que falta nessa pessoa? Será que não é coragem de enfrentar a vida? Será que não é falta dessa coisa de se valorizar? Eu posso viver. Eu não preciso abandonar meus pais, não é isso. Mas eu tenho que ter a minha vida. É. Eu me amo, eu posso, eu quero, eu consigo. Eu consigo. Mas fica roupa lavada, comida, e se acomoda em cima de uma estrutura. e hoje existe uma coisa que muitas pessoas a gente acaba atendendo que ela fala meu ex, minha ex e eu falo mas você já está com outra pessoa, com outro cara, com outra moça, com outra moça para moça, rapaz para rapaz. E ela fala é, eu quero que o meu ex sofra. Ele veja eu com outra. Quer dizer que hoje existe muito isso de vingança que não era tanto assim antigamente. É, eu não sei, eu não sei dizer, não, eu estou divorciado há vinte e tantos anos. Eu tenho muita amizade com a minha, com a mãe do meu filho. Então, eu estou falando sobre as pessoas que a gente atende às vezes. Eu quero vê-la bem, eu quero que ela seja feliz. Assim como eu estou sempre feliz também. E eu não preciso estar com ninguém para ser feliz, eu tenho que ser feliz. Estar com alguém tem que completar. eu tenho que primeiro ser feliz, eu tenho que primeiro me amar, né? Não é assim que você fala, eu me amo, né? Então, quando eu estava com dezoito anos, eu lembro até hoje que minha mãe falou, chegou uma namoradinha minha, na época eu tinha só seis, e aí chegou na minha mãe e falou assim, a senhora gosta de mim? Aí ela falou assim, você faz meu filho feliz, então eu gosto. se você trata meu filho bem, eu gosto de você. Se você maltratar ele, ele é meu filho, eu estou do lado dele. Então, é uma coisa que isso, eu até falo para os meus filhos mesmo, está feliz com o que você está fazendo? Então, para mim está bom. Agora a gente passa, lógico, pai e mãe, a gente dá os nossos conselhos, mas se eles vão escutar, é outra coisa. Tanto que hoje estão nascendo essas crianças que são cristais, que são esmeraldas, são arco-íris, então elas já estão nascendo, por exemplo, nós somos na época do pendrive, né? Sim. Elas já estão na época agora de cristal, já direto, já nascem com tudo pronto, né? Com tudo pronto. Só que às vezes os pais estragam essas crianças, Sim. Exigindo padrões que não são delas, né? Exigindo que elas, eu sou médico, eu quero que meu filho seja médico e meu filho quer ser acupunturista, e eu não valorizo, eu não valorizo a profissão acupunturista, eu valorizo ser médico, porque ele tem que seguir o que eu faço. E essas crianças, aí elas se tornam felizes porque elas não conseguem, elas têm que ser o que elas são, o que elas vieram fazer. Aliás, todo mundo, né? Eu acho que quando a gente, quando o espírito escolhe para vir, ele já tem propósito. Ninguém mais do que você para falar isso, né? Ele já tem propósito. Tem, e vai chegar nesse problema, nem que for no último suspiro, chega no propósito. Ele vem para cumprir e cumprir. E aí a gente diz que não tem livre-arbítrio, porque o propósito está marcado. O nosso livre-arbítrio, eu nem vou chamar de livre-arbítrio, de escolhas, é de... no bem ou no sofrimento, no amor ou no sofrimento. Ou no amor ou na dor, né? Ou no amor ou na dor. Eu, eu, por muito tempo, escolhi a dor. Certo. Eu insisti na coisa do dinheiro, eu precisava de dinheiro, eu precisava ter dinheiro, eu precisava ter carro, eu precisava ter... Não posso reclamar, meu filho estudou fora, não sei nem se ele vai usar o que ele estudou fora ou não, mas ele estudou fora, né? Certo. Hoje, ele é terapeuta, também, faz a terapia do som. Ele estudou na Suíça. Frequência é frequência. Mas ele estudou na Suíça. Mas ele está feliz com isso. Mas ele trabalha dentro do que ele estudou, então... Mas eu não sei qual vai ser o futuro dele, ele tem que saber. Eu era dono de lojas de celular, eu tinha, na época, duas lojas de celular, eu nunca pensei em ser terapeuta. Quando eu encontrei a Karen, que eu vim dançar, eu sou professor de dança cigana, né? E eu vim dançar no evento dela, e a gente acabou ficando junto, e estamos até hoje. Eu nunca imaginei ser terapeuta, eu nunca imaginei estar ajudando as pessoas. Eu nasci com a avidência, com a clarividência, com a audiência também, desde quando eu nasci. Mas eu nem ligava para isso, para mim isso aí era... Normal, natural. Normal, estava tudo certo, no começo você se assusta, depois você acostuma. Só acostuma com esse corpo. Mas é assim. Meu apelido, inclusive, era formigão, eles falavam que eu ficava antenado. Mas é assim, tem que deixar as coisas fluírem. Deixar as coisas... A gente tem que começar a usar mais este cérebro do que este daqui. Eu falo que o cego, o deficiente visual, enxerga mais do que nós. Sim. Que é aqui. Com o coração. É aqui. Com o timo, com o coração. E não é à toa que o timo é o que traz a imunidade. Sim. Eu queria que você falasse... Olha, nós temos dois minutinhos para você falar da máquina. Falar da sua palestra que vai ter lá. Que a gente vai entrar com a Fernanda. Eu vou sair daqui uns minutinhos e tomar um cafezinho e de volta. Tá bom. Então, assim, dia 7 de dezembro, eu vou estar lá no simpósio, que está sendo organizado pela Fátima, com várias outras pessoas, várias palestras interessantes. Eu vou falar sobre a máquina Kirlian, sobre o que a gente pode, que leitura a gente faz com a máquina Kirlian. E assim, já que a gente falou tanto da espiritualidade, uma das coisas que a gente consegue ver daqui na máquina Kirlian é se existem energias externas. Boas ou ruins. Porque também energias externas são boas. A gente pode ter um anjo da guarda nos auxiliando em tal momento, naquela situação. Então, podem ser energias boas e energias ruins também. Energia de inveja, energia de forma pode aparecer. Nossa, que maravilha. Uma energia de raiva, que você está com raiva, você emana raiva, você atrai raiva e aparece a energia da raiva aqui também, uma energia externa. A gente vai ver toda a parte psicológica, eu não vou conseguir falar sobre tudo, mas o que a gente pode ver na parte psicológica, a gente vai poder ver algumas coisas relacionadas, eu preparei alguns slides, as doenças já manifestadas no corpo físico. e também a gente pode tirar... Tem uma coisa muito curiosa, sabe? Eu acho que vale a pena a gente falar aqui até para as pessoas perceberem. Eu gosto muito de pesquisa, né? E eu tirei fotos de folhas secas, de chá, por exemplo, e folhas verdes, que elas têm a mesma energia. É? É. Porque senão, para que a gente tomaria um chá? Eu trabalho com vencimento ainda? Para que a gente tomaria um chá de folhas secas? Olha que maravilha! E ela mantém a mesma energia. É só você hidratar, mas a energia está lá. Nossa, que maravilha! Então é muito legal. Mais um aprendizado para mim, ó. Você vai para o curso. Porque senão a gente não... O que adiantaria a gente ter uma reserva de folhas secas para fazer banhos, de limpeza, de proteção, ou mesmo chás que a gente toma de camomila, ou o que for, teria que ser todos eles de folhas verdes. E não é necessário. Gente, um minutinho só. Eu tenho uma pergunta. Só um minutinho. Walter, como que funciona a máquina com animais? Que eu vi você ali com meus gatinhos. Então, com animais, é difícil a gente deixar uma pata de um cachorro, de um gato, 30 segundos no vidro. Seria muito bom. Um gatinho mais sossegado até você consegue. Um pitbull, um rotevalen, impossível. Você deixar ele 30 segundos com a patinha dele parada. Eu trago ele agora. Quer fazer? Eu tenho um rotevalen. Mas a gente pode trabalhar com pelo também. Então, você pega o pelo do animal, faz um chumazinho, põe um fio terra, que a gente tem onde ligar o fio terra aqui, e a gente fotografa para ver a energia do animal através do pelo. Se ele está com muita energia, pouca energia, não dá para ter uma ideia no corpo físico, mas do emocional do cão ou do gato, sim. Se ele ainda está com muita energia, com poucos animais mais velhos, tem mais azul do que o violeta. e assim a gente pode ter essa leitura. Você me falou agora sobre isso aí. Eu tenho uma cliente minha que ela está com um cachorro que a coceira ninguém descobre. Já foi feito vários exames e tudo. Na máquina dá para descobrir, né? É, dá para descobrir se é emocional essa coceira. E o... Dentro de mim... É emocional. Ele está capturando alguma coisa. da família. Certo. Então tem que tratar a família, não, animal. Walter, por mim, a gente ficava aqui... Olha, falando muito. Você vê, você falou que tinha pouca coisa para falar. Nós já estamos há 45 minutos aqui no ar. Vai fazer 46? Então tá. Eu, assim, eu só quero, então, o meu espaço é Sama Terapias, tá? Ou Espaço Terapêutico Sama. O meu telefone para contato é São Paulo 11 945753840. Eu dou os meus cursos em Mojia, onde eu tenho o meu espaço, mas dou os cursos também online. Todos os meus cursos também são online. E não precisa formar turmas, não. Se uma pessoa tiver interessado em fazer o curso, eu marco um horário onde eu estou livre e eu dou esse curso compartilhado em horas, né? Em duas horas, pelo menos. E a pessoa pode fazer o curso. Não precisa ter uma turma de 10 pessoas para dar o curso, não. Desde que seja num horário onde eu estou disponível, normalmente à noite, né? Porque durante o dia eu atendo, trabalho ainda com empresa também, né? Mas a gente, eu consigo dar esses cursos sim online, tanto da cromoterapia, metafísica da saúde, ou da própria foto Kira. Eu tenho um fabricante da máquina Kira também, que eu indico para, se a pessoa quiser adquirir. E é uma máquina que eu acho que vale a pena, a gente só está em cima da hora, que a gente consegue ver qual é, materializar qual é o resultado da terapia. Porque se eu tiro antes, faço a terapia e tiro depois, eu consigo ver a diferença. Agora, essa pessoa vai manter e isso é outra coisa. Ela sai da terapia melhor. O exercício é manter. Essa energia dela de querer estar bem, estar melhor. mas, com certeza, ela sai melhor da terapia e isso é fotografar. Walter, isso é maravilhoso. E a pessoa que faz o curso, então, da máquina, você tem a pessoa que faz também a máquina. Que fabrica a máquina. Fabrica a máquina. É só entrar em contato nesse telefone que eu passei, o 945753840 e eu passo o contato, eu não tenho nada a ver com a máquina, eu passo o contato, a pessoa entra em contato com o fabricante e quando está com a máquina, porque não adianta fazer o curso sem máquina, né? Certo. vai saber fazer, mas não vai conseguir trabalhar. Então, tem que ter a máquina. E a última aula do curso, eu faço questão que a pessoa me mande muitas fotos que ela tirou da máquina dela para que a gente trabalhe as fotos que ela tirou. Entendi. Porque ela tem que se adaptar à máquina dela e não à linha. Walter, seja sempre bem-vindo à TV Galáctica. É um prazer estar aqui. Pessoal, dia 7, ele está lá nesse simpósio maravilhoso. Não sai daí, não. Um minutinho, eu já volto. Só vou tomar um cafezinho, estou de volta já, tá bom? Obrigado, gente. Beleza? Não. Vamos lá. Aqui. Voltamos, pessoal. Rapidinho esse café, né? Gente, na verdade, eu estava com vontade de jantar, né? Porque eu estou aqui, olha, sem parar, com muita fome. E a gente pega uma pessoa maravilhosa que nem o Walter. Não tem como ficar sem perguntar as coisas para ele, né? Eu sei que para vocês ficam aí do outro lado querendo perguntar também, mas não tem que se preocupar, porque o Walter vai estar lá no dia 7, tirando várias dúvidas de vocês. Ele vai estar atendendo vocês do lado de fora, fazendo já umas fotos. E eu estou aqui, gente, com a Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Ao TV Galáctica, com essa energia, né? E pelo jeito, o pessoal aqui no YouTube, aqui, olha só aqui, olha. O irmão dela, o Rodrigo Afonso Moreira Cunha, linda. O Rafael, a melhor terapeuta do mundo. Beijos, Fê. Olha, aqui, olha. Afonso, Fê, linda. Te amo, viu? E o pessoal está aqui, olha. José Roberto, olá. Muito bom, Fernanda. Tudo de bom. O pessoal estava aqui, olha, aguardando ela. E eu estava aqui, gente, com o Walter e tantas perguntas vêm. E como tudo isso começou na sua vida, Fernanda? Nossa, eu estava ali ansiosa, porque é uma entrevista, é um bate-papo, é uma consulta que a gente ganha aqui. Que delícia. É tudo. Imagina, consulta aonde? Não, é maravilhoso, assim, você ali conversando e dando as dicas e falando. Eu falei, gente, que gostoso. Parabéns, assim, por esse programa, assim, tão aberto, assim, tão... A gente se sente realmente muito bem. Se sinta na sua casa, que é uma casa onde nós todos estamos juntos aqui, reunidos nesse clima de luz, espalhando a luz pelas pessoas que necessitam, né? De repente, alguma pessoa que passou, assim, pela sua vida que não foi tão fácil, né? No começo, porque você vem desde novinha, porque você era magrinha, né? Sim, bastante. Era magrinha e você tinha um complexo sobre isso, né? Sim. Então, isso te deixava, assim, meio perdida na escola e, de repente, você descobre que você começou a se amar. Me conta um pouco sobre isso, no começo. Nossa, eu lembro que as minhas amigas faziam muitos regimes e tudo que elas não podiam comer, o que eu chegava em casa, eu fazia pra eu comer. Porque eu queria engordar. Realmente, assim, é chocante, né? Mas, eu sempre, assim, ressignifiquei, principalmente por causa do meu pai, que está aqui nos assistindo, e muita gratidão pela energia, né? Que ele me transmitiu, porque eu lembro que desde pequena sempre tinha alguma coisa de toque, alguma coisa de energia. Não, peraí, se você está assim, por que será? Vamos trabalhar essa energia. De alguma forma, ele fazia isso, né? Sem uma base, sem um estudo, por ele mesmo. E isso, assim, foi, assim, a minha maior base pra eu estar aqui hoje. Então, eu acabei. Sempre tive um sonho, né? Primeiro, eu vou ser veterinária, eu amo os animais. Depois, não, eu acho que eu quero ser cirurgiã. Então, sempre mais, assim, pra essa questão de cuidado, sempre as pessoas à minha volta, vindo até mim, me contando as coisas, me pedindo opiniões, até pessoas muito mais velhas. E eu, assim, queria realmente sempre ajudar. Sempre foi o meu propósito. Até que eu acabei migrando pra uma outra área. E, assim, bem no que eu estava fazendo, mas faltava algo. Eu perguntava pras pessoas, o que você faz? E a pessoa brilhava os olhos e dizia, eu faço tal coisa. E eu falava, nossa, falta, né? O brilho no olhar. Eu tive uma experiência, a última que eu tive, de morar fora. E eu tive um problema de saúde. Então, um resfriadinho que quase virou uma pneumonia. E eu falava, gente, eu não gosto de remédio. Eu não quero ficar tomando remédio. E eu ia nas consultas, e aquela consulta, bem, onde eu estava com uma tosse, que saía no pulmão. E o médico nem me fazia uma oscuta. Toma a minha injeção, toma isso, toma aquilo. E aí eu falava, não, não tá legal isso, eu tô piorando. E aí eu comecei a pesquisar, ver o que eu podia apertar, onde era o ponto disso e daquilo. Até que eu voltei e pensei, não, realmente o que eu tenho que fazer é buscar o que eu estou vivendo de uma forma bem direta. E aí, quando eu fui fazer o curso, eu pesquisei bastante. Eu adotei uma escola que realmente mora no meu coração. No primeiro dia de aula, que eu pisei lá, de repente veio uma luz, assim, eu falei, não sei pra isso. Realmente, assim, eu fiquei muito satisfeita com essa escolha. E aí eu entendi o meu propósito. Não, o que eu acho legal é que é assim, você vendo o seu pai curando com as mãos, né? Com a energia de um velho xamã, que eu sinto nele agora, né? Olhando pra você, que ele vem trazendo, assim, dos índios americanos. Nem falo que é dos índios aqui do Brasil, dos índios americanos. E automaticamente, a gripe que você pegou fora, foi uma gripe que você teve quando era jovem e foi mal curada, né? E aí, automaticamente, ela veio, porque você teve uma mudança de país e aí voltou aquela virose. Porque aqui você tinha a sua força. Chegou lá, parece que abriu, assim, uma energia diferente. E aquela falta da mão do seu pai, porque o que a gente sente é que seu pai, até hoje, aonde ele pode, ele consegue ajudar as pessoas. E, às vezes, ele tira a roupa do corpo pra ajudar as pessoas. Isso que mais emociona. E, automaticamente, você sempre foi o xodó. E ele falava assim, filha, não precisa se preocupar do jeito que você é. Aí, o pessoal vai te amar do jeito que você é. Isso é tão bonito de olhar pra você, que a gente sente aqui você no colo do seu pai. Como se você estivesse aqui e falando, pai, eu tô aqui, ó. Eu cheguei aonde eu queria. E eu vou ainda trazer muito mais pra você e muito mais pras pessoas que estão me vendo aqui. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de ir pra fora. Nem todo mundo tem um pai assim. Mas isso vem também das energias que você traz do passado, né? Porque, veja bem, eu sinto você olhando você assim. Seu pai, um xamã. Você, uma velhinha que trabalhava com as ervas, com os grãos, amassando, colocando pra curar os animais, colocando pra ajudar as pessoas. Ao mesmo tempo, andava com dois pauzinhos na orelha, porque gostava sempre de ter as coisas furando. Parece que isso já vem de outras vidas, né? E a gente olhando pra você branquinha automaticamente, mas parece que tem uma índia aqui do lado. Não é nem uma branca, mas sim uma morena. Que tá espalhando essa energia pra onde você passa. Espalhando essa luz que todo mundo fala aqui, todo mundo está vendo a energia. O Wagner Henrique, que é nosso embaixador aqui da TV Galáctica, a energia dos antepassados, fortíssima. O Wagner faz parte aqui da TV Galáctica, o Wagner Henrique. Você vê? Os nossos telespectadores, eles estão sentindo a sua energia lá. O que você fala sobre tudo isso? O que você fala sobre a telepatia que você fala com as pessoas que você não tá querendo dizer sobre isso? É uma coisa, assim, muito boa, porque, assim, é questão de berço, né? A minha mãe também, ela sempre deu uma energia incrível, muito colo, um amor, assim, que sobrepassa. Então, isso já vem vindo, né? Na minha base de criação. E quando eu comecei a desenvolver a minha terapia, né? Eu fui lá, eu fiz o curso de medicina tradicional chinesa. E eu aprendi muito. E quando eu comecei a atuar, então, assim, eu sentia muito das pessoas, né? Essa sensibilidade. Nunca deixei de usar a minha sensibilidade. Só que, pra muitas pessoas, eu nunca levei isso, né? Pra pouquíssimas pessoas, eu falava, não, meu chinesinho tá aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu atendi a um amigo meu, que foi um dos primeiros que eu contei isso. Você tem um chinês e tem um japonês aí, e você tem um... O muito estranho é que você carrega aí um africano. Africano. Tem um africano do seu lado que você, por exemplo, quando você mexe nas mãos das pessoas, às vezes nem precisa colocar a agulha. A agulha parece que ele passa a energia dos antepassados, lá dos tempos dos escravos mesmo, naquele tempinho mesmo, que você ajuda as pessoas. Às vezes, simplesmente, ah, vou passar um álcool, passa tal coisa, passa tal remédio, passa tal erva, sei lá, ou você fura o ponto certo. Mas tem um... Maravilhoso. Uma africano aí. É verdade. Cretidão. É uma coisa que enriquece demais. E eu lembro que pra ele eu pude contar, né? Foi uma das primeiras pessoas. Aí uma vez, ele foi me receber, ele fechou a porta. Pode falar o que você vai fazer hoje. Você me vê. Aí eu falei, ele abriu a porta, é isso mesmo. Você tá super certa. Então, quando a gente pode usar a nossa sensibilidade e dividir isso com a pessoa que nos buscou, é muito mais fácil, é muito mais assim, flui de uma forma muito mais prazerosa pra ambos. Pra quem está sendo cuidado e recebe de uma forma muito mais aberta e pra gente, né? Que quer cuidar, que quer fazer diferença na vida daquela pessoa, que é a grande satisfação. Então, eu fui desenvolvendo a minha terapia em cima disso. Em cima da minha percepção, né? Eu ouço aqui, eu sinto ali, eu vejo ali. Então, tá. Eu ouço a pessoa, lógico, a pessoa tem que falar. Isso é bom, né? Porque por mais que as técnicas possam ser práticas, eu gosto de oferecer isso. Então, oi, um abraço. Me conta como você está. Me conta o que você acha que você deve me contar. E aí, tá. Vamos lá escolher as técnicas. A terapia não é só minha. Pelo contrário, a terapia é da pessoa. Então, ela participa. Então, o que você acha hoje? A gente escolhe essas técnicas. Ah, sim, também quero aquela. Então, a gente faz um combinado. E aí, a gente realiza a nossa sessão, porque é a nossa sessão. E aí, eu gosto muito de lidar com essa energia. Sabe o que eu senti agora? Que a terceira pessoa que você atendeu, quando você começou, ela te deu um depoimento tão bonito que você teve mais força. Fala um pouco sobre esse depoimento. Eu comecei, né, praticando nos meus, né, pessoas mais próximas. E chegou uma pessoa pra mim, buscando ajuda, porque ela tinha sofrido um abuso. E antes de ela me contar qualquer coisa, eu já tinha tido essa percepção, quando ela era criança. E ela buscou, ela falou assim, olha, a gente não é nem tão próxima, mas assim, eu quero te contar o que aconteceu comigo. Eu quero a sua ajuda. E antes de ela começar a contar, eu já tinha percebido. Isso facilitou demais. E aí, nós começamos a nossa terapia, né, onde nós trabalhamos todos os traumas. Solicitei a ajuda de um terapeuta tântrico, inclusive, trabalhando em conjunto. E ela conseguiu afluir, a desestagnar anos e anos de amargura, de medo, de dor, que é a dor da alma. E conforme ela ia evoluindo, ela me passava, me agradecendo muito. Uma pessoa maravilhosa, que acrescentou muito, muito no meu modo de lidar com as pessoas, de olhar para a dor do outro, inclusive. São dores... A gente não pode mencionar a dor de ninguém, mas tem coisas que realmente... Então, ela, até hoje, inclusive, assim, é bonito, assim, de ver ela me recomendando e de contando como ela era e como ela está. Olha, por que eu te perguntei isso? Porque eu senti a energia, assim, do... Que o seu começo não foi fácil. E depois desse depoimento, sua vida mudou. Sabe? Como se a energia dessa pessoa estivesse aqui agora. Uma energia da luz, né? E... Olha, peraí, o Wagner Henrique, de novo, ó. Sentir daqui que você entra dentro da pessoa sem ela saber. Sempre pedindo permissão. Então, é uma coisa, assim, que eu gosto muito de me conectar com a pessoa, principalmente se eu já a conheço antes mesmo de encontrá-la. E isso, assim, é... Para mim, é muito natural. Mas, quando eu chego, eu sempre peço, né? Uma permissão, inclusive, para a pessoa. Porque eu aprendi, ao longo desses oito anos de muitos atendimentos, que a pessoa, ela deu um passo. E a partir desse passo, eu estou lá. Eu dou a mão para ela e a gente vai trilhar o caminho de terapia dela, né? Mas, quando ela deu um passo, ela, eu acho que já se conectou de alguma forma. Que as pessoas que vêm a mim, realmente, já têm alguma ligação. Então, eu vou fazer a diferença na vida dessa pessoa, como se fosse, assim, de algo... um ímã. Então, eu acho que eu já, assim, já tenho essa... pode entrar. Não, mas você tem um espiritual forte, né? Automaticamente, você fala com o espiritual da pessoa. Porque a gente sempre tem que pedir licença para a pessoa e para o espiritual dela, para os mentores, para o extraterrestre, né? E, automaticamente, que eu vejo na acupuntura, como atrás das nossas costas. Nós temos a coluna de Hércules, que são doze colunas de Hércules, que você vai tratando das pessoas. Então, automaticamente, pelos dedos das mãos, você vai cuidando das colunas, né? Eu, assim, eu sou chato, sou terapeuta, né? Na verdade, eu não deveria ser chamada acupunturista. Deveria ser terapeuta de técnicas orientais. Que dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos diversas técnicas que elas servem... A gente usa para uma acrescentar na outra. Então, a acupuntura é realmente o meu xodó. Porque através... não é simplesmente uma agulha, é uma conexão de muita coisa, né? Então, para mim, é bastante especial a agulha. Mas existe o shiatsu, né? Que é uma acupressão ao longo dos canais que nós temos no corpo todo. Sim. E muitas pessoas falam, ah, uma massagem, né? Uma massagem é uma terapia. Tem agulha, que é a inserção de agulha ao longo de vários pontos que nós temos da cabeça aos pés, né? Então, são diversos pontos que... Manipulando a agulha da maneira certa, a inserção e tudo mais. É a acupuntura sistêmica. Tem auriculoterapia, que nós temos um mapa aqui, né? Do nosso corpo. Então, nós podemos usar... Dá para usar agulha, mas normalmente a gente usa esferas, semente de... algumas sementes. Tem a dietoterapia, né? Que é a visão do oriental em relação aos alimentos. Opa! Mas eu digo os alimentos da natureza, não os industrializados, que isso tem um grande impacto. Vamos entrar um pouquinho nisso? Claro. Fala um pouquinho, porque tem muita gente aí querendo emagrecer e, às vezes, usando a droga, né? Que é o remédio na hora que tem fome e, simplesmente, não se alimenta direito, que seja, às vezes toma um milkshake, às vezes pega um chocolate. Que nem eu mesmo, eu falo, meu, eu não consigo pizza, lanche, né? Hoje mesmo, a minha enteada falou para mim, ué, você vai comer um pãozinho? A gente aqui, ela falou, eu vou fazer pão, arroz integral, eu falei, não, isso para mim, não. Aí, já falei para a Gi, que ela cuidando do nosso almoço, ela falou, para mim, é arroz normal. Então, quer dizer, eu tinha que me cuidar mais pela idade, né? 52 anos, né? Então, pensando numa pessoa que quer emagrecer, não dá para... Eu quero, estou muito barrigudo, às vezes, eu falo, pô, não dá mais para estar, porque você fica olhando na barriga. E, às vezes, você entra no elevador e você fala, nossa, você olha daqui para lá, o espelho normalmente mostra daqui para cá. Quando você entra no elevador, você olha, nossa. Não gostei. Aquela barriga que, se marcar, você está pegando resfriado com a barriga que está no chão. Então, mas assim, não dá para olhar assim, vamos supor, a pessoa, muitas pessoas, principalmente mulheres, vêm a mim, ah, eu quero emagrecer. Então, vamos começar do começo? Vamos partir para uma anamnese? O que é uma anamnese? Uma anamnese é uma ficha técnica. Eu vou sentar, são umas duas horas, né? Para quê? Para eu fazer várias perguntas para a pessoa, que, às vezes, a pessoa nem entende um sentido. Ah, você prefere, é frio ou calor? O que isso tem a ver com o que eu quero emagrecer? Porque na medicina tradicional chinesa, a gente busca muitas informações de diversas áreas, tem vários porquês, várias explicações. Então, o que acontece? A partir dessa anamnese, eu já vou entendendo os desequilíbrios da pessoa. Então, desequilíbrios energéticos, né? Pode ter alguma patologia que desestabilizou literalmente, tem um desequilíbrio físico? Sim. Mas vamos começar do desequilíbrio energético. Então, nós nos desequilibramos de diversas formas. Porque na medicina oriental, primeiro, existe uma desarmonia do seu espiritual, energético, ou seja, do que te rodeia, digamos assim, fora. Isso desequilibra afetando o seu mental, né? Vamos supor uma insônia. Desequilibrando o mental, desequilibra o emocional, que daí, então, afeta o físico. Certo. Partindo desse princípio, a gente tem que ver, sim, os padrões de comportamento da pessoa, como ela foi criada, quais quadrados ela quer se inserir mesmo, ela não tendo aquele formato, porque a sociedade prega isso, porque a família diz isso, porque a religião diz isso, porque todo mundo, todas as coisas, dizem coisas que a pessoa pensa o quê? Eu preciso me encaixar em todas essas questões. E aí, a pessoa vai crescendo, vai seguindo a multidão, e a gente não tem uma cultura de olhar para si. Então, uma pessoa que ela tem um sobrepeso, principalmente, eu vou te condenar, uma gordura abdominal, ela só está se protegendo. Por quê? Aqui nós temos os nossos órgãos vitais. O corpo, ele preza, em qualquer circunstância, a proteção, porque se esses órgãos vitais entram em choque, a gente morre. Positivo. Então, se uma pessoa tem uma gordura abdominal, principalmente, ela só está se protegendo. Mas do que ela está se protegendo? Vamos investigar. Então, criando, através de ferramentas, dando ferramentas para a pessoa equilibrar o emocional, eu não posso chegar e simplesmente falar qualquer coisa. Então, eu preparo a pessoa, preparo aquele emocional, para ir dando as informações que ela, só depende dela, nós somos apenas um veículo, uma ferramenta, ela vai quebrar padrões, vai desmistificar, quebrar as crenças e começar a pensar nela através do desenvolvimento do amor pleno. Não é olhando para uma capa de revista que eu tenho que ser igual. Muito pelo contrário, eu sou eu, eu me amo o suficiente para evoluir isso. Isso a gente faz para o resto da vida, das vidas. Então, a partir disso, a gente começa a cuidar do espiritual, do mental, do emocional, que de repente acontece a mágica e o físico se equilibra. Você vê como foi boa a sua adolescência, através das suas amigas, que viviam reclamando da alimentação, que elas queriam emagrecer. Isso abriu um campo de você e essa missão que você tem hoje de estar ajudando pessoas que não conseguem se controlar. E às vezes é alguma coisa que precisa ser trabalhado no emocional, no passado delas. E você hoje encontra com as suas amigas e ela fala, como você se mantém desse jeito? Você fala, hoje eu posso te ajudar. Com certeza. Não é verdade? Sim. E as pessoas que querem hoje te procurar, nesse sentido, para emagrecer, também podem te procurar, né? Sim. Na medicina oriental não tem algo que a gente fale, olha, não dá. Porque, partindo do princípio, que a gente busca, investiga e trata a raiz, logo a gente trabalha a cura, né? Através das outras técnicas. Certo. E através de... pensando que é um reequilíbrio energético. Então, nós identificamos através dessa entrevista toda, né? Com a pessoa. Eu já identifico onde existem desequilíbrios. E eu explico para a pessoa como que o emocional afeta, né? Eu não falo... dependendo muito da pessoa, eu não entro muito nessa questão espiritual, a não ser que ela abra essa opção. Eu pergunto qual a sua religião ou o que você acredita. Isso facilita bastante a minha vida, né? Para saber exatamente o que eu vou falar. Então, eu vou mostrando através da dieta, da terapia. Então, assim... Ah, eu adoro... eu amo comer carne vermelha. Nesse momento... eu não sou contra, mas nesse momento, para você se harmonizar, vamos preferir, vamos pôr as carnes brancas e magras? Ah, tá. Conforme a evolução do organismo que a gente nota de diversas formas, tá, ó, você já tá legal, dá pra voltar, né? Mas a pessoa já vai atrás de uma conscientização, né? Através da terapia, das ferramentas e do próprio organismo reequilibrado e ela já faz melhores escolhas. Então, você vai no supermercado e infelizmente você acredita em todos os rótulos. Aí eu sempre dou a dica de um aplicativo maravilhoso que eu, inclusive, meus filhos usam, né? São pequenos, de 4 e 7 anos. Então, tá, vamos ver realmente o que você tá com vontade de comer? É isso aqui, ó. Não, tudo bem, você quer comer? Depois você toma bastante água, você come só um pouco, você equilibra, né? Mas, assim, aí você já tem aquela questão, realmente, eu comi, isso não faz bem pra mim. Então, eu vou compensar. E nessa de você compensar, você faz melhores escolhas. Então, na medicina, na dietoterapia, existem, né, a fitoterapia, as ervas, é você entender o que o alimento da natureza te oferece. Ah, mas todo mundo pode comer arroz o tempo todo? E é uma questão do seu desequilíbrio, daquele momento. Então, ah, nesse momento não é legal, mas no próximo momento você está mais harmônico. Então, o alimento entra nessa... Eu até tenho uma pergunta pra você. Pode fazer. Eu fiz um retiro espiritual, né, algum fala preceito, algum fala retiro, eu fiquei seis meses sem comer carne. E eu trabalho com energias pesadas, né, trabalho com limpezas pesadas mesmo. A pessoa que fala pra mim, eu tenho magia, eu tenho não sei o quê, eu vou mexer nisso. Só que nessa escada eu caí um belo tombo e uma vozinha dentro do meu ouvido falou assim, vai comer carne. Tem isso também. Eu me aprofundei no sistema digestório. Certo. Quando eu comecei a entender mais o que você escolhe como seu alimento vai agir em você, não só o alimento, vamos supor, o que você passa na sua pele, né, tudo o seu corpo recebe e tem que saber lidar com aquilo. Só que quando a gente pensa em toxinas, a gente está se complicando. Então, a gente tem que entender o que são as toxinas, né, que são... A questão assim do, vamos supor, o industrializado. O que que realmente ele tem de alimento lá dentro? Ele tem conservante, ele tem várias químicas pesadas que acabam com o nosso organismo, que isso vai ficando estocado e vai criando uma propensão para as patologias. Positivo. Quando você pensa na carne vermelha, na medicina oriental, ela tem a sua função, né? Ela traz, assim, uma questão... Ela não é um alimento que eu vou dizer, olha, não coma. Não, não, eles não entram nisso. Mas se você for pensar no outro lado, como esse animal foi morto, como ele foi alimentado, né, o abatimento... Certo. E como você vai ingerir aquela carne que já é bem pesada energeticamente, que ela tem muita toxina. Então, assim, isso realmente vai fazer o quê? Vai estagnar o seu organismo. Porque o seu sistema digestório vai sofrer absurdos para digerir algo que você comeu. E isso é muito bom você estar falando, porque tem muitas pessoas que falam, eu vou parar de comer carne por parar, eu vou parar de fazer isso. Mas elas não sabem que tem que também ter um acompanhamento, né? É, na verdade, assim, eu vou parar de comer carne. Eu nunca mais vou comer carne vermelha, por exemplo, ou nenhuma carne. Veganos, né, vegetarianos. A natureza, ela é tão maravilhosa que ela te oferece tudo aquilo que você precisa. E não necessariamente em forma de uma carne. Certo. Então, assim, eu não vou comer carne vermelha, mas eu tenho tantas outras possibilidades, né, em frutas, em vegetais, em folhas. Lógico. Que você pode compensar, sim. Só que muitas pessoas, por não terem... Nossa, você vai ter problemas de anemia. Nossa, você não pode parar. Então, por quê? Porque depende... Aquela pessoa só está trazendo crenças. Certo. Uma desinformação. Que se nós formos atrás das informações... Certo. Realmente, se a gente quer, a gente vai, a gente busca, a gente pesquisa, a gente investiga e a gente se conscientiza. Certo. Então, não é porque alguém falou alguma coisa que a gente vai tomar uma atitude. É verdade. Alguém falou alguma coisa. Realmente, eu quero ficar na zona de conforto e ouvir... Tá mais fácil assim. Tá bom. O que eu tenho que fazer agora? Ou não. Eu vou lá, eu vou atrás, eu vou investigar e eu não concordo. Eu realmente concordo. Aí você toma a sua decisão. Então, essa questão alimentar, né? Ah, eu não vou comer nada. Eu vou fazer... Eu tenho cuidado de atletas que fazem jejum, assim. Meu Deus. Porque, assim, realmente, o alimento é o combustível que o seu corpo precisa... Sim. Pra, literalmente, hoje em dia, sobreviver e fazer você conseguir fazer as suas atividades. Se você não dá um alimento, principalmente na parte da manhã, ele vai tirar energia de onde? Do músculo, dos órgãos vitais. Isso vai te trazer um prejuízo. Então, eu acho que tudo ponderado, equilibrado, dependendo do seu estado, é bem-vindo. Mas você precisa, primeiro, ter a capacidade de, para não sofrer um prejuízo achando que está fazendo algo bom. É que nem o roponopono, né? Vai culpar as pessoas, é mais fácil, né? Culpar o alimento é mais fácil. Culpar a pessoa que está tentando te ajudar, né? Que nem você está passando aqui para as pessoas uma explicação sobre a carne, né? Porque, especialmente eu mesmo, foi muito bom para mim. Porque eu, hoje, como protetor dos animais também, de gato, cachorro, tenho o programa Petzen aqui também. Minha cachorra, inclusive, ela é uma influência danada. Eu fico muito feliz que teve a lei agora, né? Que a matança dos animais agora é crime, né? Pode pegar até três anos. Então, isso me deixou muito feliz. Porque o pessoal abandona o animal, a pessoa mata o animal. Você vê cada crueldade e, de repente, vem essa lei maravilhosa que ilumina. E eu vejo, assim, que você está passando para as pessoas a natureza. Que nem as pessoas chegam numa cachoeira, chegam num lugar, eu vou levar uma pedra. Por que que a mãe natureza deixou aquela pedra ali? Por que que você não pede licença e vê qual é o motivo daquela pedra estar ali? Não é verdade? Às vezes a pessoa chuta uma pedra e fala, nossa, machuquei o pé. Se ela não tivesse machucado o pé, ela podia ter sido atropelada ali na frente. Ela poderia ter morrido afogado numa cachoeira, não é isso? O que eu percebo muito é essa questão, né? Às vezes a pessoa está te apontando e você fala, nossa, mas é só um pra mim, olha quantos pra você. E a pessoa se desmonta. Então, eu vejo, assim, que muito vem de crenças. 5% do nosso eu é o ímpeto. Eu vou fazer, eu quero fazer, eu tenho um desejo, eu vou pôr a mão na massa. Efetivamente. 95% do nosso eu são crenças que vêm de diversas partes, né? Inclusive das nossas vidas passadas, né? Nossa bagagem que influencia. Então, é assim, lutar contra esses 95%, ou seja, eu vou me conscientizar do que é bom pra mim, do tipo de ajuda que eu estou indo buscar, tanto na questão espiritual quanto física. Vou trabalhar o meu emocional, vou desenvolver o meu amor próprio, o meu amor pleno. Pra quê? Pra eu me colocar lá no topo. Nossa, que egoísta. Não. Se você se coloca no topo, se você se dá o direito de se amar, como você disse, eu me amo, isso é muito lindo, você começa a mudar a visão. Porque você vai trabalhar isso a entender que você é autossuficiente para não precisar de nada e ninguém. Não de uma maneira, eu não preciso de você. Não, isso não. Mas assim, eu me amo o suficiente, eu sou o suficiente e eu te convido a fazer parte da minha vida porque você soma positivamente na minha vida. Então, é um relacionamento pessoal, de amizade, de trabalho, de ter um trabalho que realmente faça diferença. Qualquer tipo de relação, que nós temos um leque, onde as pessoas vão começar a olhar mais para si, mudar o seu mundo, porque mudar o mundo é mudar o seu mundo. Dar o exemplo. E não simplesmente ficar nessa zona de conforto onde está ruim, mas está bom. E julgar e culpar. Só falo uma coisa para você. Como que eu não vou me amar, que eu tenho que me amar para saber dar amor para as pessoas. Como que eu quero um rei, uma rainha na minha vida, se eu não sou um rei ou se eu não sou uma rainha. Como que eu quero dar educação para os meus filhos, se eu não sei ser educado. Como que eu vou receber vocês, se eu não tiver um amor dentro de mim, para dar amor para você estar aqui. Como que eu vou deixar vocês à vontade, se eu não me sentir à vontade, dando fazendo o que eu faço hoje. As pessoas, elas fazem, elas amam de graça. Mas, esse de graça é a falta de conhecimento próprio. Então, é muito mais fácil eu precisar de você, porque você preenche algo em mim que eu nem sei o que seria. E nem quero ir atrás do que eu me desenvolver, eu trabalhar o meu eu, para quê? Para ter uma melhor energia, melhores pensamentos e ideais para fluir na vida. Para me direcionar, sentimentos que me façam feliz. E, assim, fazer todas as minhas, o leque, abrir o leque da minha vida e simplesmente fluir. Mas, isso é trabalhoso, isso exige muito, isso te desafia muito. E, eu acho que tem que ter o time. Quando você tem o time, você começa. Por isso que eu falo, as pessoas que chegam a mim, que deram esse primeiro passo, eu estou aqui. O pessoal aqui no WhatsApp está falando que o tema da alimentação está maravilhoso. E tem uma pessoa aqui, dona Rosa Afonso, que orgulho por ver, por ter escolhido para ser sua mãe. Mulher linda, guerreira, te amo. Tá? Não dá para não emocionar. É, está uma energia maravilhosa. E eu queria que você falasse um pouco sobre agora, sobre sua palestra lá, sobre a energia que você vai estar no evento da Fátima. Porque a gente tem três minutinhos para estar encerrando agora. No seminário, a palestra que eu vou dar vai ser justamente sobre isso. Falar sobre a medicina tradicional chinesa, né? Então, a medicina tradicional chinesa, ela tem como base justamente reequilibrar a sua energia. Então, ir na raiz, trazer a superfície para tratá-la. E eu vou mostrar para as pessoas que através de sintomas, a gente identifica muitas coisas. Então, vamos por assim, nossa, eu sou muito ansioso. Logo, você come doce. Ah, normal. Não, tem uma explicação. Se a pessoa é muito ansiosa, ela come o doce porque ela tem um desequilíbrio, a princípio, energético no baço. E o sabor do baço é o doce. Então, se o órgão está em desequilíbrio, ela busca o sabor dele. Infelizmente, quando veio a industrialização alimentar, o açúcar branco foi inserido de uma forma muito abrupta. As crianças hoje saem de maternidade com fórmulas. Então, é muita química, é muito pesado. E para muitas pessoas, a criança precisa, necessita do doce para ser feliz. Como que essas pessoas crescem? Necessitando do açúcar branco, porque o açúcar branco já foi comprovado que ele age praticamente como uma cocaína no cérebro. Você precisa, você precisa. Na verdade, o que o seu corpo pede? Eu quero o doce de uma cenoura, de uma beterraba, de uma fruta. Só que você vai no açúcar branco. E você se desequilibra mais ainda, então você acaba descompensando cada vez mais. Então, é isso que eu vou falar para as pessoas. Se elas têm algum problema de vias respiratórias, a gente tem que trabalhar o pulmão. Qual é a emoção do pulmão? A tristeza. Então, uma pessoa que tem muita asma, muita rinite, sinusite, ela acaba se arqueando, ela acaba tendo mais propensão à tristeza. Então, eu vou mostrar que a medicina oriental, uma medicina milenar, mostra que nós fazemos parte da natureza. E olhando a natureza, comparando a natureza, nós podemos nos tratar, sim, de uma forma natural, onde existem a medicina, a acupuntura sistêmica, a auriculoterapia, reflexologia, dietoterapia, fitoterapia, cone, hindu, por exemplo, mocha, ventosa. Ou seja, são diversas técnicas maravilhosas que podem, sim, sem ser invasivas, te tratar de uma forma onde você vai conseguir o seu reequilíbrio para gerar a sua saúde. É o que eu falo, a saúde através do equilíbrio. Uma outra coisa que eu falo para você é que as crianças, se não fossem as promoções loucas de alguns lugares, não vou falar nome, né? Que desse carrinho, brinquedos, não seria uma venda dessa 3D tão louca que está hoje, né? Eu sou ativista de parto e amamentação. Eu sou azíndia, como me chamam, você está vendo, você olha só. Né? Essa é azíndia, você prefere Paris. Sim. Então, assim, o mundo todo está aí. Eu, como mãe, posso dizer que eu prefiro conscientizar os meus filhos do que eles devem ou não fazer, mostrando para eles que a criança tem toda a capacidade, sim, de entender o que a gente fala. E aí, colocando para eles, a princípio, a sua escolha. Então, você vai numa festa, você pode se entupir de todos os doces que tem lá, mas você também pode ser mais... Eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. E se contentar, para quê? Para depois ingerir mais água, para depois melhorar na alimentação dos próximos dias, porque tudo é uma base de escolha. O marketing neural está aí para desfazer o que a natureza formou. Mas também nós estamos aqui, mesmo sendo um trabalho de formiguinha, para conscientizar crianças e, através das crianças, os adultos. Porque simplesmente é tirar o cabreço, é tirar a peneira, tampar o sol com a peneira. Não precisa. Está tudo aí. Mas vai atrás da sua mente, da sua consciência. Nós somos animais. Nós temos essa percepção. Nós conseguimos sentir isso. Veja bem, você está preparada para estar falando para milhões de pessoas, né? Eu tenho muita vergonha ainda. Você viu? Não. Olha só, como está falando ali o nosso amigo José Roberto Cunha, Fernanda, você me surpreendeu. Seu amadurecimento como pessoa foi espetacular. Bondade, solidariedade e pura energia. Olha só que legal. A Rosana Santos, alimentação saudável não custa caro. Acredito nos alimentos mais próximos da natureza. Está certíssima. Mas a gente sempre tem que buscar. A gente não tem que se contentar. Isso nunca. E se a gente forma as crianças, vamos supor, nossa, uma criança caiu e para de chorar, vai brincar. Esquece isso. Você está passando o que para ela? Você não importa. Simplesmente segue. Se a gente fizer o contrário, começar a pensar, pera, mas eu sempre apanhei, estou aqui. Mas eu sempre me entupi de coisas ruins, mas eu estou aqui. Isso foi para algum lugar, está em algum lugar. E simplesmente a gente tem que buscar. Alguém tem que parar. Está errado. Eu vou atrás. E sim, eu vou passar isso para uma pessoa mais velha, com todo o respeito, para uma pessoa mais nova também. Mas é aquela coisa que uma vez eu estava acontecendo com a minha filha. Mãe, nós mudamos o mundo? E eu digo aos dois, que gostam muito de ensinar os amigos a levar fruta para a escola. Pais e mães, que seus filhos levem fruta. Que eles dividam na escola. Que eles aprendam a comer essas coisas boas. E não só salgadinho, refrigerantes e sucos. Então, eu digo assim, eu disse para ela. Se você mudar o seu mundo, você vai ter um exemplo maravilhoso. E vai com certeza afetar todos. E um grande exemplo. É um exemplo maravilhoso que muitas pessoas devem seguir. Porque eu falo para as pessoas que a gente, às vezes, atende as crianças de 40 anos, né? Que elas são, não tem, como se diz, elas não teve alguém que passasse para elas. E aí, como falou o Walter, às vezes não tem coragem de sair de casa. Porque o Danone está ali na hora fácil, o arrozinho e feijão está ali, o hambúrguer está ali. O que você passa para essas pessoas que hoje não tem coragem de encarar o mundo com seus 60 anos? Às vezes vivem na casa da mãe com 90, com 90 anos tem que levantar para fazer as coisas. Eu acho assim, sempre a gente tem que analisar a bagagem da pessoa. Então, assim, o que ela teve de exemplo na vida dela? Quais as atitudes que a mãe dela tomou para dar o exemplo de que uma mulher feliz é assim? O que o pai dessa pessoa fez para mostrar que o mundo está aí e ele pode ser vivido e encarado? E trouxe de fortaleza, de incentivo para essa pessoa. Como essa pessoa foi, eu não estou julgando e nem culpando, mas analisando. O que essa pessoa teve na vida das pessoas que as criaram? Os exemplos. Porque eu posso dizer, não faça e fazer, mas, principalmente na infância, o que é muito considerado é o neurônio espelho. Você fez, eu fotografei, guardei e eu vou usar. Até eu entender, mesmo não gostando, por que eu faço aquilo? Até eu entender daquele flash, né? Ir atrás de alguém que me explique aquilo, se eu não tenho a condição, ou ir atrás dos meus instintos e falar, não, eu vou quebrar esse paradigma. Essa foto aqui não vale. Eu vou rasgar e eu vou tirar uma outra foto do que realmente eu devo fazer e armazenar para mim. E isso a vida vai trazendo várias experiências e a gente vai amadurecendo, né? Se a pessoa deseja uma evolução, ela vai subir vários degraus e ela tem que valorizar cada um. Então, se a pessoa, ela tem essa questão, eu estou aqui, por que eu não tenho coragem de sair de casa? Ou se eu saí, eu tive que voltar, mas eu me conscientizo que é por um tempo determinado, porque eu voltei para o meu porto seguro, eu necessito disso hoje, eu fui recebido de braços abertos, mas eu tenho um prazo para concluir isso. Ou se eu nunca saí e eu não quero sair. Essa pessoa, ela tem que analisar os exemplos que ela teve de vida e trabalhar isso dentro dela para aí sim sair e fazer o certo. Não sair e se frustrar, não sair e voltar de várias maneiras pesadas. Então, eu acredito que é se amar, se analisar e colocar aí objetivos e metas que todo mundo é capaz. Pessoal, não dá vontade de acabar o programa, dá vontade de chegar aqui e falar Walter, participa aí, Fátima, participa, porque a gente não consegue acabar, porque o assunto está maravilhoso. Veja bem, hoje a gente entrou numa parte que, olha, é muito importante a alimentação das pessoas. Eu, a maioria das pessoas que eu vejo, que elas estão, às vezes até perturbadas, mas é a alimentação. E a maioria, porque eu tenho uma parte que eu vejo saúde da pessoa, é a maioria da alimentação. Ou falta de se amar, né? É, é zona de conforto, eu falo que é muita zona de conforto, tá bom, mas tá ruim. Eu sei que isso é horrível, mas eu vou comer porque eu tô com fome, eu não tô afim de, né? Cada um com as suas desculpas. Mas se a gente pensar que tudo que a gente pensa, a gente tá somatizando no corpo. Tudo que a gente sente, a gente tá somatizando no corpo. O que que realmente a gente deve filtrar do mundo que a gente tem lá fora, das escolhas das pessoas que a gente convive, do estilo de trabalho que a gente adotou. Eu quero ser rico, eu quero ter muito dinheiro. E hoje em dia as pessoas adoecem porque envelheceram e não viveram a vida. E tem lá o dinheiro pra quê? Pra pagar plano de saúde, remédios e desesperos que não vão voltar. Então, tudo é uma questão de análise. O que você deseja realmente pra você? Por quê? Porque você vai ser a única pessoa responsável em se levar para algum lugar. Se você está aqui hoje, é por mérito seu, apenas seu. Não é o meio, não é a pessoa, não é ninguém que fez você ter as dificuldades. As dificuldades a gente tem que olhar de uma forma boa e positiva. Porque se a dificuldade veio, é uma aprovação. Se você olha a aprovação dizendo, pra quê? E não, por quê? Por quê? Porque aí são caminhos. É o caminho de fluir e o caminho de estagnar. Querida, eu queria ficar aqui direto. Inclusive o WhatsApp não para aqui. O pessoal está pedindo pra não acabar, você acredita? Que tem o grupo da TV Galáctica. O pessoal está pedindo, não para, não para, não para. Mas a gente também tem um horário, né? Inclusive a gente extrapolou hoje, viu? Extrapolou cada um. Queria te agradecer muito. Queria que você deixasse seus contatos. Se você tem um minuto, microfone à vontade. Arroba, arroba, acupuntura, underline, Fernanda. É a minha página do Instagram, só tem Instagram. E o meu celular é 11 987 86 3336. Repete. O Instagram é arroba, acupuntura, underline, Fernanda. E o meu celular é 11 987 86 3336. E dia 7 eles vão te encontrar onde? Dia 7, lá em São Caetano, na Avenida Kennedy. No primeiro seminário de Terapia Azulística de São Caetano do Sul. Vamos mudar a história. Gente, olha como você pode mudar a história. Quando eu soube que a Fernanda vinha aqui, aí falaram assim pra mim, vai vir uma pessoa que ela é tímida. E vocês viram como ela é tímida? Como ela se soltou na frente das câmeras? Como ela sentiu a energia? Então, isso que eu falo, a gente tem que se amar, deixar a pessoa à vontade, a gente tem que ficar à vontade. Por exemplo, eu fico à vontade aqui. Hoje, gente, eu nem coloquei uma camisa que não deu tempo de ir pra casa. Aí eu vim com a camisa aqui dos abduzidos. Quando eu vou lá nos encontros da doutora Gilda Moura, aí eu coloquei a camiseta. E vim pra cá, eu falei, ó, Fátima, não deu tempo aí de dar um... Eu trato no visual, mas... Eu tô aqui de braços abertos pra vocês. É o que move a energia. Eu quero que você voltem, vocês três, né? A Fátima tá me devendo aí, ó, um monte já aí pra voltar, porque a gente faz uma força atrás. Ela vem, ela fica só ali no cantinho, né? Seja sempre bem-vindo à TV Galáctica. Gratidão. Deus abençoe. E traz uma hora seus filhos aqui pra você tá falando sobre isso, sobre a criança, que é muito importante a gente falar sobre a alimentação dos nossos filhos. E você com seus filhos, viu, Fátima? Fica você responsável de trazer ela aqui na TV Galáctica pra fazer sobre a alimentação das crianças, inclusive, alimentação dos pets. Vou pedir isso pra você. Pra você, porque eu vejo que é uma outra missão sua. Olha, já pensei em alguém, veio rápido. Viu? Rapidinho isso aí pra mudar. Porque olha, tô vendo uma clínica aí, abrindo aí, rapidinho, antes do mês 6, viu? Uma coisa bem diferente aí, que o pessoal vai tá mudando. Gratidão. Deus abençoe. Pessoal, amanhã, não percam, às 18 horas, Michelle e Gil, e amanhã, Dona Vilma, até esqueci de falar com vocês, a Dona Vilma hoje não pôde vir, porque ela pensou que hoje era terça-feira, né? Então, ela vai tá com a gente amanhã aqui, depois do Celso. O Celso é às 19 horas, 19h30, Dona Vilma, às 20h, Nave Galáctica com Karen Rodrigues, depois a gente vai ter o Ariel, com os preidianos, não percam, amanhã, ó, tá assim, ó, de novidade pra vocês. E quarta-feira que vem, vem mais uma turma aí da Fátima, ela só tá com fera, gente. E vocês vão ver todas essas feras, essas pessoas maravilhosas lá. Mas ainda dá tempo pra vocês se inscreverem lá. Peraí que eu vou chamar a Fátima aqui pra ela falar o site. É coisa rápida aqui. Porque é rapidinho aqui, ó. site www.fátimamoral.com.br barra seminário. Pessoal, e vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo ao Pai Maior, agradecendo a Grande Luz, aos acturianos, a força de Mãe Gaia, a força de todos os elementais da natureza, por esse programa maravilhoso, e que Deus abençoe vocês. E aí você vê, ela saiu aqui do lado, mas vocês estão sentindo uma energia de um ser azul que está aqui do meu lado, aqui, trazendo essa paz, esse amor, trazendo dentro da casa de vocês, uma pirâmide de cor lilás, de Saint Germain, trazendo a mudança dentro das suas vidas, porque essa live que vocês escutaram hoje, é pra você estar escutando várias vezes na sua casa. porque hoje não foi simplesmente um programa, foi uma palestra, foi uma parte que a gente pode se melhorar dentro de nós, que nós podemos, sim, se amar, que nós podemos deixar algumas coisas de lado, pra nossa vida melhorar mais ainda. Que Deus abençoe vocês, até sábado e domingo, que eu vou estar ao vivo no Mystic Fair, passando pra vocês tudo lá. E a Fátima lá não me escapa não, pessoal, lá eu vou fazer uma entrevista com ela. Tchau, pessoal. Beijo, até quarta-feira que vem.